Agachar atrás da moeda, foi isso que ele fez Olha lá, olha lá, eu vi, eu vi, eu vi agora, velho Acabou, você pegou aí? Você, você, pegou? Você viu que ele apareceu ali, ele é baixinho Ele é baixinho e apareceu Ele é baixinho e apareceu ali, ele é baixinho